Bom dia, Brasil! E eu já me apresentei sim aqui no Brasil, muitas vezes, mas é a primeira vez aqui na conferência Arena Jovem e vai ser muito top, muito louco mesmo, vai ser animal. Vamos não encontrar esse cara, velho. Vamos lá! Bom galera, chegamos aqui em Criciúma, vamos ajudar o mundo! Tchau! 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 Tchau!